E aí, salve galera, tudo beleza? Aqui é o Bernardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, estamos aqui de volta hoje para mais um episódio aqui do Rumo ao Estralato no PES 2017 Bom, meu povo, é o seguinte, hoje vai ser a nossa estreia aqui pela UEFA Champions League Na nossa primeira rodada, mano, a partida vai ser fora de casa, jogo complicado aí contra o Chelsea Porém, quero dar dois avisos antes da partida Primeiro aviso é pedir desculpa para vocês, né, ontem não teve vídeo no canal porque eu tive um problema aí com o computador Então não deu para postar, problema resolvido E para compensar isso daí para vocês, mano, amanhã é domingo, né, geralmente é minha folga, eu não posto vídeo nesse dia Então amanhã, galera, para compensar esse dia aí que não teve vídeo, amanhã tem vídeo para vocês do Rumo ao Estralato aí 8 horas da noite, beleza? Então bora para o vídeo e olha só, mano, a gente vem de uma vitória aqui pela seleção brasileira O Bernardo jogou muito bem, marcou dois golaços aí contra a Argentina E outra coisa, mano, quero mostrar para vocês aqui, ó, o novo visual do Bernardo Mito Eu estou usando agora essa cor vermelha que eu achei bem estilosa, ficou bem bacana mesmo Estou usando essas duas fitas no braço, ó, essas duas fitas no braço e também mudei a chuteira Estou colocando essa chuteira prateada que eu achei bem da hora E também para compensar o dia de ontem, eu vou trazer hoje para vocês 7 partidas, tá, ó Partida pela UEFA Champions League, pela La Liga, mano, pela UEFA Champions League contra o PSV E também vou trazer, galera, dois jogos amistosos aqui, mano, ó Vamos jogar as eliminatórias contra o Uruguai e também contra a Colômbia Totalizando aí, ó, 7 partidas para vocês Então vamos lá, nossa estreia na UEFA Champions League Sabemos que vai ser uma partida complicada contra o Chelsea Joga demais, ainda mais que é fora de casa, mano, ó Eu fui escalado como ponta direita, nós está entre os titulares E a nossa condição de jogo, mano, é seta amarela Vamos lá então, galera, com tudo, vamos para cima Partiu, bora para o jogo Começa agora a UEFA Champions League As arquibancadas literalmente tremem com a festa dos torcedores Isso acontece quando os jogadores finalmente pisam no gramado E agora, respeitavelmente, ouviremos o hino da UEFA Champions League Isso acontece quando os jogadores começam no regrets E aí, né, né, né Se Bom, então vamos lá, galera Vamos pro jogo Aproveitar esse momento aqui que é a nossa estreia na UEFA Champions League E pedir pra vocês darem uma clicada no joinha Vamos tentar nesse vídeo bater mais de mil likes, beleza? Caramba Aê Vai, toca do lado Toca na frente, boa Messi, tô passando, hein, Messi Só tocar, Messi, calma Hum, escanteio, escanteio, conseguimos escanteio Beleza, esses caras aqui, mano, ó Vai, Bernardão, de cabeça Valeu, garoto Beleza, tocou Levou a bola Cruzou, tô chegando na área, hein Quem quiser tocar aqui, mano, ó Calma, 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 calma Nossa, mano Olha lá Calma, Bernardão pegou Tocou Devolve Ah Olha isso, mano Caramba Caramba, vai deixar mesmo Ó Pedalou Caramba As piliqueta Vai fazer o quê? Ai, ai, ai Esse bicho é muito chato, velho Olha só, mano É muito difícil Olha isso, mano Esse rasa destrói tudo Calma, vai Tocou Beleza Já toca direto no cara É boa, mano Vai, 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 vai Toca em mim Bate, Bernardão Nossa Não tem espaço pra nada, mano Toca aqui, velho Meu Deus, galera Galera, vocês sentiram aí, né, mano Zero a zero Mas um jogo muito difícil, velho Jogar na casa do Chelsea Você viu o que os caras fizeram? O Racing inspirou tudo, mano Ainda bem que a gente não perdeu esse jogo Bom, apesar do zero a zero O Bernardo foi o melhor da partida Nota 6.5 Bom, primeira rodada Bayern de Munique ganhando ali de 4 a 2 Tem o Inter empatando com o Tottenham Real Madrid perdeu, mano Pro CSK de Moscou Caramba, hein Manchester City perdeu pro Benfica E o Atlético de Madrid empatou em 2 a 2 com a Jax E o Manchester United ganhou Goleou, na verdade O Juventus em 4 a 1 Essa aqui foi a primeira rodada Só pra esquentar Vamos dar uma olhada aqui nos grupos Benfica liderando Borussia Dortmund também Ah, Manciro Knight Beleza CSK de Moscou Beleza É, agora vamos enfrentar o Raio Valecano Aqui pelo torneio da La Liga E a gente tá no G4 com 7 pontos, mano Quem é o artilheiro? É o jogador do Getafe ali, mano O Álvaro Vazki com 3 gols, mano A gente também tem que brigar pela artilharia, né Bernardo? Bora lá Vamos lá, galera Vamos pro jogo Partiu? Bora lá Bora lá, galera Tá autorizado E, mano Não sei se vocês perceberam Mas quando a gente joga fora de casa O jogo tá bem mais difícil, mano Bem mais difícil Tá bem mais a favor Olha lá, ó Bem mais a favor deles ali, ó A gente já levou o contra-ataque Quase a gente leva um gol Salvou aí o nosso goleiro, mano Cara, a gente vai ter que ajudar aqui na zaga, mano Tá complicado O Bernardo tentou subir Nossa Ó, toca Neymar Beleza, passa Neymar Vai, Neymar Me deu o jogo pra você, maluco Vai, 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 vai Vai-se embora Vai-se embora Se conseguir tocar, mano Beleza Olha o toque pra trás Nossa, se essa bola passa, mano Vai, vai, Neymar Valeu Calma, Bernardo Vai na arrancada Vai na arrancada, Bernardo Vai na arrancada, Bernardo Vai na arrancada, Bernardo Sofreu a falta Perigosa a proposta, hein, mano Pode pintar um gol aí pra nós Ó, que vai nela é o Messi, hein Messi bateu pro gol Que defesa do maluco Olha a bomba do Bernardo Chegou o cara e salvou a escanteio, mano Será que vai agora? Vou chegar bem aqui Mais perto, ó Nossa Calma, calma Aqui, aqui, aqui Toca aqui Limpou o Bernardo Vai bater na gavetinha Tá Lá dentro Molecada É nóis E é 1x0 o Barcelona Toquei Só devolver Só devolver Passa Neymar Vai, Neymar, na frente Boa, Neymar Calma Toca ali no Messi Nossa, Messi Nossa, Messi Valeu Será que alguém defendeu Foi escanteio, mano É escanteio, mano É escanteio, galera Vou tocar Vou tocar Bate pro gol Nossa Nossa, que golaço de letra do Neymar Meu Deus do céu, mano Caramba, velho De letra, mano De letra Aqui, aqui, aqui Toca aqui Beleza Calma Toquei na ponta Tô levando É só tocar Chega Neymazito Vai, vai, vai Pra cima Não deixa, não Olha só A batida Pra fora Tocou legal Tô levando Beleza Agora eu limpo aqui Eu já giro Tô levando Olha a bomba Pro gol Foi falta Em cima do Bernardo Deu outra falta Mita, hein Calma Vai bater pro gol Olha só Bate Dá um rebotezinho, goleiro Dá um rebote Nossa, que linda bola, hein Só tocar, mano Beleza Beleza Olha só Tô limpando Já girei Tô levando Tô levando Vou tocar Pra fazer gol Gol contra Ô, juiz Dá esse gol pro Bernardo, mano Nessa jogada que a gente fez aqui agora Foi incrível, mano Incrível Se manda Vai só tocar Só tocar Beleza, beleza, beleza Calma Calma Limpou Limpou Olha o toque No Messi Só devolver Messi Vai, Messi Passa Bate pro gol, Messi Então toca Toca, Messi Ah Bom, galera Fim de jogo Ganhamos aí de 3x0 na Liga Resultado importante A gente começa a brigar pela artilharia E também brigar, mano Pela liderança Vamos lá Aí está O Bernardo Melhor do jogo Nota 8.5 E a vitória de 3x0 Bom, temos o Atlético de Madrid Ganhando de 2x0 O Real ganhou de 1x0 Do Getafe Olha essa vitória O Celto de Vigo ganhou também Ah, temos o Granada também ganhando E o Real Betis Beleza Bom, quem é o líder ainda é o Valencia Com 12 pontinhos Depois vem o Barcelona Getafe Como perdeu ali, ó Bom, então vamos lá Agora pegar o Real Madrid Aqui no Eu clássico Da La Liga, mano Aproveitar esse momento do Bernardo Que jogou muito no último jogo Bom, a gente está como segundo atacante E a condição de jogo Seta amarela Vamos lá Ih, bora pra cima, hein Partida dentro de casa Bora lá Vamos lá, galera Está valendo E, povo Não sei se vocês perceberam Mas nessa nova temporada aqui Jogar os times pequenos Teoricamente os times pequenos Estão melhores Que os times grandes, mano Estão lá no topo, né Mas vamos lá Vamos lá Levar o Barcelona ao topo aqui Bora lá, Bernardão Demora não Chega alguém Nossa Olha isso, mano Lá vem o Isco Olha o Danilo ali pela ponta, ó Tabelou com o Bayon Tocou ali na área de novo Cruzamento na área Que vai subir Cristiano Ronaldo Nossa Vai Vai, Neymar Vai, Neymar Vai, Neymar Neymar, eu estou passando Se tu tocar aqui, Neymar E o Metabomba para o gol, Neymar O Metabomba para o gol, Neymar Tá lá, mano Eu falei que eu ia meter a bomba, mano Eu disse É isso aí, mano De Bernardo para Neymar De Neymar para o Bernardo E para a bomba para o gol Pega, goleiro Que eu quero ver Pega Calma Beleza Simbora Simbora Vai, vai Vai para cima Vai Limpou Limpou Sai Nossa Deixei o Sérgio Ramos no chão Vou bater a bomba para o gol E que golaço Tá pensando o que, mano Curtiram aí, mano Olha lá Peguei a bola Cara Peguei a bola do campo de defesa Fui levando Fui levando Vem Sérgio Ramos Eu dei aquele drible Deixei Cara Meu calma Meti a pancada para o gol, mano Que golaço Foi o jogo Boa Tem que ser assim, mano Calma, Bernardão Já pegou Tocou Fui derrubado Mas eu consegui tocar Cruzamento na área Nossa Valeu, ô Soares Boa Cara, vamos ajudar aqui, mano É o último lance, hein A gente tem que manter Placar zerado, mano Bernardo vem ajudar Quem vai subir Acabou o jogo E ganhamos do Real Madrid, galera 2x0 Com dois golaços aqui do Bernardo Vitória importante Com certeza com esse resultado A gente assume A liderança aqui da La Liga Certeza E aí tá, mano Bernardo nota 8.0 Beleza, mano Bom, temos aí o Valencia Perdendo o jogo Isso quer dizer que a gente Assuma a liderança Certeza Atlético de Madrid Empata O Getafe empata também Celta de Vigo ganha Celta de Vigo tá jogando muito Granada também ganha Olha lá Assumimos a liderança, mano Celta de Vigo tá na segunda posição Com 12 pontos Celta de Vigo Valencia e Granada Getafe, mano Tá jogando mais que o Real O Real tá lá embaixo E aí tá, galera 6 jogos 4 gols E uma assistência A gente tá muito bem, mano Tá muito bem Bom, galera Agora pela UEFA Champions League Vamos pegar o PSV Aqui na segunda rodada Partida dentro de casa Mas dá uma olhada Quem é o artilheiro, mano Bernardo com 4 gols É o artilheiro isolado aí Do torneio da La Liga, mano Muito bom Esse é o meu objetivo Ser artilheiro aqui em todas as competições E ser melhor do mundo aí No final do ano Vamos lá, galera Então vamos avançar E ir pro jogo, mano Pela UEFA Champions League Dentro de casa Partiu? Bora lá Bora lá, então, né, galera Agora dentro de casa Primeiro jogo A gente empatou Que jogo foi aquele, mano Difícil contra o Chelsea, hein Bom, agora a gente tem a chance De ganhar o primeiro jogo Aqui na competição, mano É que a gente precisa ganhar E assumir a artilharia Aqui do campeonato Vamos lá, então, hein Olha o Rafinha Já tá vindo aqui, mano Já peguei, já toquei A gente vem tabelando Eu tô aqui Olha o toque Olha que bola enfiada Só bater, mano No canto Na trave Voltou Gol Boa, mano Denis Soares pra marcar Caramba Será que contou com uma assistência, velho? Só sei que eu dei assistência E o cara chutou Aí o que aconteceu Que bateu na trave E aí será que não conta com uma assistência Não sei Vou ver isso aí depois, mano Mas show de bola 1x0 pra nós Bão demais, velho Show de bola Vai Calma Bernardão ganhou a jogada Olha o Bernardo vindo Pode pintar uma bomba Eu bati em cima do goleiro Vacilei, mano Que oportunidade perdida Meu Deus Calma, calma Vai, cruzamento na área Quem vai subir, Messi Ai, não alcança também, né, mano Tem que ser rasteiro pro Messi Beleza, Messi Só tocar em mim Messi Olha a bomba pro gol E tá Lá dentro, mano Que categoria, hein Boa, garoto Eles saíram errado, mano Pra começar, esse foi o erro Já saíram errados O Messi deu aquele bote Tocou em mim Eu dei aquele Nossa, ainda bateu no pé do cara, mano Peguei o rebote E bati ali No cantinho Sem chance de defesa pro goleiro No cantinho, hein, mano No cantinho, mano Rafinha Ó, calma Isso, Rafinha Boa Mete a bomba, Bernardo Mete a bomba Nossa, de peixinho, mano Valeu, Denis Soares Valeu Não, 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 não Tira Vai, goleirão Valeu, goleiro Cara, tem que ir tudo pra cima Pra ganhar essas bolas Vai Boa, boa, boa Toca, 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 toca De cobertura Bernardo E tá lá Garoto Mano Olha isso, mano O Neymar pegou a bola Tocou pra frente Olha a categoria Olha a tranquilidade, velho Golaço, mano Que golaço Mano E é falta, hein Olha a falta Batida pro gol Pegou, goleiro Valeu Fim de jogo, galera Ganhamos aqui pela UEFA Champions League 3x0 Em cima do PSV, mano Eu acho que a gente assumiu a liderança agora Bernardo jogou muito Marcou dois gols aí Quais pintam aquele Head trick, né Bom Bayern de Munique ganhou Caraca, o Pézio United Ganhou do Roma, mano 4x0 Tottenham ganhou também Inter ganhou também Real Madrid ganha essa partida Juventus ganha também, mano Temos o Ajax Empatando E o Atlético de Madrid ganhando ali De 1x0 E o Borussia Dortmund Empatou ali em 2x2 Beleza Manchester United também perdeu Bom, então assumimos aqui a liderança Depois tem o Chelsea No grupo B Tottenham Bayern de Munique Dinamo Borussia Dortmund ali na liderança Mano O Atlético de Madrid Deu uma subida Manchester United Juventus E Real Madrid também sobe Beleza, mano Bom, então vamos lá, né, galera Mais um jogo aqui pela La Liga Vamos pegar o Sevilla aqui fora de casa Partiu, bora pro jogo Bora, galera Autoriza Está valendo, mano Mais um jogo pela La Liga A vitória vai ser bem bacana Pra gente se manter na liderança do campeonato Partiu Bora Vamos lá, mano Mano, toca em mim, vai Só ajeitar pro maluco Só ajeitar Bate pro gol Boa Ó, 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 ó É escanteia, escanteia, nossa Vai, golzinho de cabeça, mano Será que não vou fazer nem um gol de cabeça Na história do Bernardo, mano Vai, Bernardo Droga Calma, 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 calma Toca aqui Beleza Limpei Bati lá no canto A bola desviou Na trave Quase entrou com o gol, mano Caramba Ia ser um gol na cagada agora, hein Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Eita Eita Caramba, hein Abusou agora ali da zaga, mano Beleza Chega alguém Só chegar Pulou Beleza Ó, se manda Vai, toca legal Toca aqui Toca aqui Não, Neymar Beleza Beleza Na área Vai Na área Vai na área Na área Boa Mete a bomba pro gol Fui travado na hora certinha, velho Vai, 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 vai Olha o Bernardo Vai tentar cabecear Tocou pro lado Calma Tô chegando, ó Toca aqui em mim Já vou meter a bomba Quero nem saber, mano Nossa Foi trivela, hein Foi trivela Aqui, 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 toca aqui Toca em mim Beleza Já manda lá na gaveta Vai Vai Ah Serigo safado Isso Calma Limpou Carregando a bola Cheguei pra cima Tô levando o carrinho sofrido Foi nada, né Foi nada Pode dar carrinho agora Então vou dar carrinho bem aqui, ó Beleza, Bernardo Beleza É isso mesmo Tocou Agora vem aqui, ó Toca Limpo Vem carregando E meta a bomba Quero nem saber, mano Aê Escanteio pra nós Vai, 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 vai Aqui, ó Calma, Bernardão É só cabecear pro gol, Bernardo Bate Iniesta Nossa Esse goleiro é muito bom, velho Boa, mano Boa demais, galera Limpei Ah Toca Foi falta O chato é que eu não bato nenhuma falta, né, mano Isso é muito chato, velho Olha só o rebote Ah Quem disse que o Serigo dá rebote Ó, lá vem Vitolo No último lance Só segurar, time Só segura, time Só segura Olha isso, mano Cruzamento na área Meu Deus do céu Tira Vai acabar o jogo Olha o chute, mano Que isso, mano Que difícil Bom, ficou no 0x0 Fora de casa Eu sempre falei que é difícil jogar Mas, beleza, mano Um pontinho fora de casa Importante Temos ali o Valencia empatando em 1x1 Ó, o Celto de Vigo ganhou mais um, ó O Atlético de Madrid Empatou de novo, mano O Málaga empata E o Atlético de Clube ganha de 4x1 Bom, o Celto de Vigo assume a liderança agora, cara Quem diria, hein, mano 15 pontinhos Aqui na zona de abastamento Tem o Real Soragoso Levante e Raio Valecano Bom, galera Vamos lá Agora vamos pegar o Uruguai aqui Eliminatórios da Copa do Mundo E falando da La Liga, mano A gente perdeu ali a artilharia, mano O Bernardo com 4 gols, mano A gente tem que recuperar Isso aí nos próximos jogos, hein Então vamos lá, mano Valendo vaga na Copa do Mundo Partiu Bora pro jogo Vamos lá, galera Tá autorizado Bora pro jogo Mano, pegar o Uruguai A gente sabe que é difícil, mano Calma, 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 calma Ixi, mano Olha só isso Caramba Gol do Uruguai, galera Isso complica, mano A nossa Nossa classificação aqui Pra ir pra Copa do Mundo, cara Calma Beleza Tô levando Olha só a assistência ali, mano É o Wallace? Quem é esse aí? Quiser tocar pra trás, mano Eu tô aqui, ó Nossa, que bomba De peixinho Não deu, não deu, não deu Valeu, mas valeu Vamos, vamos Só virar o jogo Consegue virar? Toca pra mim, Rafinha Isso, mano Olha que Nossa, que linda bola, mano Ó, ó Vou bater lá no canto, ó Nossa Isso Vai Vai, Rafinha Faz alguma coisa, Rafinha Será que sai agora? E aí? Fez pênalti de mim? Como é que é? Fez pênalti de caramba Vai, vai Isso Se manda Se manda Se manda Mano, vamos chutar essa bola daqui, ó Nossa, velho Que pancada, mano Vai, Bernardão Só tocar Vai, toca Chega alguém Toca em mim Toca em mim Bem aqui Eu tô aqui, ó Mete a bomba Caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha que pancada, mano Caramba, mano Empatei o jogo, mano Olha o foguete do Bernardo, velho Calma, meu Deus Cavani mito, hein Cara, vamos ajudar aqui, mano Minutos finais, cara Time volta todinho Vai, Bernardão Só subir, Bernardão Salvou o Willian, mano Salvou o Willian Fim de jogo, galera 1x1 E foi um empate suado, mano Com um golaço Uma foguete do Bernardo Bom, terceira rodada Temos a Argentina ganhando da Colômbia A Equador goleou O Chile 3x0 Bolívia ganhou E a Venezuela ganhou de 1x0, mano Beleza, então, né E a gente não tá nada bem nas eliminatórias aqui, ó Quem é o líder é a Bolívia Em segundo tá a Argentina, mano O Uruguai tá em quarta A gente tá com 5 pontos A gente tem que ganhar o próximo jogo E a gente entrar no grupo de classificação da Copa do Mundo Se eu não me engano, é em quarto, né A partir de quarta e quinta fica na repescagem Bom, agora vamos enfrentar a Colômbia aqui Pelas eliminatórias da Copa A gente tem que ganhar esse jogo a todo custo A Colômbia tá em terceiro com 6 pontos A gente tá com 5, mano Dá pra gente entrar no grupo ali de classificação Bora lá, mano Chega de empatar e vamos vencer Partiu, bora pro jogo Vamos lá, galera Vamos pro jogo Dessa partida aqui Estamos jogando aqui na Vila Belmiro Que é o estádio do Santos E jogar em casa, mano A gente tem que vencer, né Vamos lá, então Partiu O Bernardo já vem com a bola Já vem trazendo Tocou lá na ponta Pra ele Calma, Bernardo Beleza Boa demais, mano É só levar e bater pro gol Olha a bomba, mano Nossa O Neymar bateu E o goleiro defendeu de novo Que isso, hein E aí Será que consegue tocar aqui no mito, mano Eu vou tocar Vou tocar Olha a bomba Tá lá Tá lá, garoto Quem fez o gol, mano O que é esse maluco aí O Wallace, mano O Wallace Cobrança de escanteio Fui subir Só que a bola passou demais de mim, mano O cara pegou de primeiro e bateu pro gol Tá lá 1x0 pra nós, mano Show de bola Vai Calma Vai Que bola enfiada Vai, Neymar Vai, Neymar Demora não, Neymar Bate pro gol, Bernardo Nossa Eu ia bater de primeiro O cara chegou travando, mano Beleza Mano, é só ajeitar pro lado E meter a bomba, Bernardo Ó Nossa O goleiro ainda pegou, meu povo Ele ainda pegou, mano Se chega aqui em mim Era só o ouro Era só o ouro Partiu, Bernardo Pode pintar o golaço Vai bater pro gol Defendeu Calma, tô cara errado Limpou a jogada, Bernardo Vai bater lá no canto, mano Beleza Beleza, calma Olha a bomba, mano Meu Deus Esse goleiro já pula com a bola na mão, velho Boa demais Nossa Nossa, que linda Vai, vai, Bernardão Chega, chega Isso, garoto Boa Calma, limpou Tô trazendo Vai passar alguém, mano Não chega ninguém pra ajudar, não, é Isso, vai Só devolver Mete a bomba, Bernardo Mete a bomba Pra tomar banho, mano Tu tá vendo? O goleiro já pula com a bola na mão Nem spalma Bom, vitória aí do Brasil 1x0, mano Tá, em cima da Colômbia Agora a gente com certeza entra ali no G4, mano Tomara, né? Tomara Bom, Chile ganha de 1x0 Paraguai ganha Equador ganha E Argentina ganha, né? Novidade, Argentina ganhar Bom, a gente tá no G4 Temos 8 pontos A diferença por líder que é a Bolívia e a Argentina É um ponto só a diferença, mano A gente se recupera aqui nas eliminatórias Bom, galera Então é isso Chegamos ao final de mais um vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar aquele gostei Pra fortalecer na divulgação, né? E amanhã, galera A gente tá de volta no domingo, tá? Amanhã a gente tá de volta no domingo Pra fazer a estreia da Copa del Rey Contra o Maloca Beleza? Então, ó Muito obrigado Não esqueça aí de se inscrever também no canal E me siga, mano No Facebook Qualquer coisa que acontece aqui no canal Se eu não postar vídeo Eu aviso na minha rede social Primeiro link na descrição Beleza? Muito obrigado Um grande abraço, Bernardo Valeu a todos E tchau